Quais as novas propostas para a saúde? Laura Ivani, eu queria destacar uma, são muitas, mas eu gostaria de destacar as policlínicas regionais. Espaços para exame e consulta. Nós fizemos agora, nesse primeiro mandato, oito hospitais regionais. Bacabal, Santinês, Pinheiro, Imperatriz, Chapadinha, Balsas, Caxias, o HTO em São Luís, que tem sido responsável por muitas vidas salvas, muitas vidas preservadas. Então, nós vamos estender isso às policlínicas regionais. Alguns estados já têm, cito o exemplo da Bahia, e é muito bom. Um espaço para consulta e exame nas regiões, com a mesma lógica dos hospitais regionais.